Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões Black Infinite da PortoSeguro. A Porto começou a Black Friday antecipada, dando para o cliente no mês de novembro grandes promoções, pontos turbo para o cliente PortoBank. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira, estamos na plataforma do YouTube há mais de 8 anos aqui, só pelo YouTube. Nós estamos em várias redes sociais, como o Instagram, o TikTok, o nosso canal do YouTube e o nosso site www.altarendablog.com.br e o nosso canal no WhatsApp, Canais, Cartões de Crédito Alta Renda. Você pode se inscrever em todas essas redes e participar e ficar bem informado de tudo o que acontece no mundo de bancos, cartões e finanças. Nós somos hoje o maior canal de cartões e bancos do país há mais de 8 anos pela plataforma do YouTube. Vem comigo! Bem, gente, como vocês sabem, a PortoSeguro é uma das melhores financeiras de cartões de crédito do país com os seus cartões supremo, né? O Black Infinity. Só para você entender um pouquinho sobre o cartão Black Infinity da Porto, a Porto tem aí os melhores benefícios entre o Mastercard Black e o Visa Infinity, além de você poder ter os dois cartões na dupla oferta. Ter uma anuidade só e pagar uma anuidade para ter os dois cartões de crédito da Porto. O cartão Black Infinity da Porto, juntos, tem aí uma grande força no mercado de cartões do país. Só para você ter uma ideia, o cartão pode chegar até 3,5 pontos por dólar gasto. O cartão Black Infinity da Porto, se você gastar até 9.999,99, você vai pontuar 2 pontos a cada dólar gasto. Mas para gastos iguais a 10.000 a 19.999,99, vai pontuar 2,2. Gastos iguais ou superiores a 20.000 reais ou compras no exterior, 3,5 pontos a cada dólar gasto. Além de você não ter anuidade nos dois cartões por um ano. Se você contratar o cartão da Porto agora, você é o novo cliente dos cartões Porto Black Infinity, você terá anuidade isenta por um ano, tanto no Black quanto no Infinity, caso você seja aprovado nos dois cartões. O cartão Porto Black Infinity, você pode solicitar até 3 cartões adicionais para cada cartão. 3 no Visa Infinity, 3 no Mastercard Black, totalizando 6 cartões adicionais. O cartão Visa Infinity tem acesso ao Dragon Pass ou ao Priority Pass. Você terá 10 acessos por ano, junto às salas do Dragon Pass ou do Priority Pass, o titular do cartão. E os 3 cartões adicionais, mais 10 cada um. Totalizando 40 acessos por ano, entre os 3 adicionais e o titular, no Dragon Pass ou no Priority Pass. Você pode mesclar um pouquinho, usar um pouco do Dragon Pass, usar um Priority Pass, sem nenhum problema. No Mastercard Black, são 10 acessos às salas do Lounge Key, para o titular e para os 3 cartões adicionais. Totalizando 40 acessos, junto às salas do Lounge Key. Além de acessos ilimitados às salas da Mastercard Black 1 e 2, no aeroporto de Guarulhos. Já o cartão Visa Infinity e Mastercard Black, tem acessos ilimitados às salas do BRB Cowork em Congonhas, para o titular e 2 convidados junto ao cartão. Sem descontar dos acessos do Dragon Pass, ou do Lounge Key, ou do Priority Pass. A Porto também está com a promoção do IOF especial, até o valor de R$50 mil, gastando no exterior. Então, se você gastar até R$50 mil no exterior, o IOF volta em formato de cashback para você. R$4,38, volta para você esses R$4,38 de cashback. Olha que legal, né? Não é interessante? É show de bola, né? Pois é, é a Porto Bank. Cartões Black Infinity. E agora, essa campanha que a Porto está fazendo para os clientes. Dá uma olhadinha. Renan foi o que nos enviou a matéria, que é um membro do nosso canal. Se aproveitar os melhores descontos da Black Friday, já é bom? Imagina ganhar pontos extras com suas compras. Do dia 1º do 11 a 30 do 11, gaste R$23.860 no seu cartão Porto Bank Visa Infinity e ganhe R$23.900 pontos extras no Porto Plus. A melhor premiação em pontos para você. E tem mais, as compras parceladas durante a campanha também te ajudam a atingir a meta. Lembre-se que no super aplicativo da Porto, você tem zero IOF e os adicionais que comprarem com cartão também ajudam a bater a meta. Ou seja, no caso, nosso membro Renan recebeu para que ele gastasse R$23.860 até o dia 30 do 11, para ele ganhar mais R$23.900 pontos. É como se fosse a cada R$1, um ponto para essa compra. No entanto, olha o que vai acontecer. Como ele disse que é ponto extras, dá uma olhadinha quanto que o Renan pode ganhar, no caso, nessa campanha da Porto. Nesse caso, o Renan, ele vai ganhar, ele tem que gastar R$23.860. Eu vou dividir pelo dólar 5,75 e vou, vai dar R$4.149.56 e vou multiplicar por 3,5 que é a pontuação máxima acima de R$20.000. Ele vai ganhar R$14.512. R$14.512 mais a pontuação extra que a Porto Adano, que é R$23.900. R$38.412, tá? Então, R$38.412 sobre R$23.860. Então, você pega R$23.860, divide por R$38.412. Ele vai ter uma pontuação de 6,21. Ou seja, é a maior pontuação em um cartão de crédito do Brasil para compras nacionais. Olha que loucura, né? 6,21 é a pontuação desse membro se ele fazer a meta da Porto Seguro. Olha que loucura, né? Que maravilha de pontuação. Um luxo, né? Um luxo. Parabéns a Porto aí, viu? E parabéns, Renan, se você bater a sua meta, viu? Vai ganhar pontuação boa aí, viu? Olha, pelo menos um mês aí, o cartão está pontuando demais da conta, tá? Muito legal. Então, está aí para vocês essa novidade da Porto. Dá uma olhadinha se você recebeu essa promoção, se você atingiu a meta, se você for atingir a meta, vai ganhar os pontos turbo mais a pontuação comum do seu cartão, que pode ser 2, 2,2 ou 3,5, tá? Está aí para vocês. Mais uma campanha, mais um vídeo aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda, deixando vocês sempre informados do que tem de melhor aí no mundo de cartões e bancos do país. Eu sou o Leandro Vieira. Nós estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda, o maior canal de cartões de crédito do Brasil, aqui pelo canal do YouTube, há mais de 8 anos pela plataforma do YouTube. Pessoal, vamos para os abraços, então? Aparecida Sarmento, um grande abraço! Flávio Curado, um grande abraço! Luiz Vinícius, um grande abraço! Luizão de Goiânia, um grande abraço, meu amigo! Juliano Santos, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo! Fique com Deus! Fique com Deus! Se inscreva. Se inscreva.